O Centro Aeroespacial Alemão revelou um carro elétrico de célula de combustível de hidrogênio surpreendentemente leve, projetado para duas pessoas, chamado Safelight. Este veículo apresenta um corpo feito de elementos de metal espumado, resultando em um peso total de apenas 450 quilos. A autonomia do carro é ainda mais impressionante. Mesmo equipado com apenas uma célula de combustível, pode percorrer mais de 400 quilômetros. Semelhante a uma pequena cápsula espacial, o design ecoa a expertise dos engenheiros em aviação e exploração espacial. O Safelight é destinado a ser uma opção para mobilidade compartilhada ou para uso como veículo de deslocamento diário, justificando seu preço de cerca de 166 mil dólares. Nas instituições educacionais da China, os alunos estão sendo submetidos à vigilância por meio da inteligência artificial em suas salas de aula. Muitos deles expressam que a experiência de estudar se assemelha a estar em uma prisão. Câmeras de vídeo e sensores especiais, equipados com tecnologia de reconhecimento facial, foram instalados para monitorar a presença dos alunos nas aulas e a qualidade de seu envolvimento nos estudos. Além disso, esses sensores auxiliam na avaliação das emoções dos alunos durante as atividades escolares. O sistema funciona da seguinte forma. Em salas com cerca de 30 alunos, dispositivos sensoriais são colocados ao redor da cabeça de cada estudante. Quando um aluno está focado no quadro, ele é identificado como verde, indicando concentração. Se um aluno direciona sua atenção para dentro da gaveta da mesa, ele é marcado como vermelho, denotando distração. Por outro lado, se uma aluna está em pé respondendo a perguntas do professor, é registrada como azul, sinalizando participação ativa. Aproximadamente 28 mil estudantes na China foram incorporados a um amplo experimento, que visa integrar a inteligência artificial ao ambiente educacional. Em julho de 2017, o Conselho de Estado Chinês divulgou o Plano de Desenvolvimento da Próxima Geração de Inteligência Artificial. Conforme este plano, até 2030, a China almeja se destacar como líder em pesquisa e implementação de inteligência artificial em diversos setores da vida, incluindo medicina, jurisprudência, transporte, proteção ambiental e educação. A empresa chinesa Horwin trouxe para a CES conceitos futuristas de motocicletas da Semente, que nos Estados Unidos são classificadas mais como scooters devido ao seu formato, tamanho das rodas, altura do guidão e posição em relação ao assento. Próximo ao lançamento está o modelo Semente, uma motocicleta elétrica com motor de 98 cavalos, acelerando de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 200 km por hora e podendo percorrer até 300 km com uma única carga. O modelo é compatível com a maioria dos carregadores domésticos e a bateria é recarregada até 80% em 30 minutos, com display de 7 polegadas, 4 modos de condução, aquecimento no guidão e assento, além de recursos de segurança como ABS e câmeras frontal e traseira, a empresa promete personalizar a experiência de cada consumidor, embora os detalhes exatos ainda não tenham sido revelados. Shane é um inovador conceito de carro elétrico de duas rodas paralelas, o primeiro de seu tipo. Apesar de sua aparência peculiar, o Shane foi projetado para acomodar confortavelmente cinco adultos. Seu design interior evoca uma sensação futurista, como se estivesse prestes a embarcar em uma montanha russa moderna. As rodas do veículo se ajustam automaticamente para manter o equilíbrio perfeito assim que o carro começa a se mover. Esse projeto possibilita viagens seguras em alta velocidade. Os criadores afirmam que o deslocamento do centro de gravidade contraria tanto a força de condução quanto a força de frenagem, garantindo estabilidade e segurança comparáveis à de um veículo de quatro rodas. O Orcam MyEye Pro é fixado magneticamente à armação dos óculos do usuário e tem um peso inferior a 28 gramas. É o único dispositivo de visão artificial vestível que pode ser ativado por um gesto apontando intuitivo ou seguindo simplesmente o olhar do usuário, permitindo o uso sem a necessidade de usar as mãos e sem depender de um smartphone ou Wi-Fi. O MyEye Pro pode ser treinado para reconhecer rostos e também para identificar produtos lendo códigos de barras, cores e notas bancárias, além de ler em voz alta seus livros, jornais e revistas favoritos. Ele também pode fornecer informações sobre a hora e a data, bastando o usuário olhar para o pulso como se estivesse verificando um relógio. Além disso, o MyEye Pro é capaz de ler placas, o que não apenas auxilia na consulta do menu em uma cafeteria favorita, mas também na navegação até lá, respondendo a gestos simples com as mãos. Também possui mais de 20 comandos ativados por voz intuitivos para ajudar o usuário em suas tarefas. Esta inovação é excelente para deficientes visuais. A empresa francesa Zapata está trabalhando no desenvolvimento de uma aeronave pessoal de decolagem e pouso vertical denominada Air Scooter. Este veículo, projetado para acomodar uma única pessoa, terá 115 quilos e será equipado com 12 hélices, além de contar com um sistema de energia híbrido. O Air Scooter será capaz de erguer até 120 quilos, alcançando uma velocidade máxima de 100 km por hora e oferecendo uma autonomia de voo de mais de duas horas. Com sua aparência singular de um ovo apoiado por três suportes e uma estrutura superior composta por oito braços, abrigando 12 rotores, o Air Scooter promete uma experiência de voo única. Uma vantagem adicional é seu peso, o que nos Estados Unidos o classifica como uma aeronave ultraleve, dispensando a necessidade de licença de piloto para a operação. A empresa assegura que pilotar o Air Scooter será tão simples quanto operar um drone, graças à automação integrada e aos numerosos sensores de segurança. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o preço do veículo ou sua data de lançamento. No pavilhão israelense da CES, um robô de manicure chamou a atenção. Os desenvolvedores afirmam que é o primeiro dispositivo no mundo a combinar inteligência artificial e robótica complexa para uma pintura de unhas impecável. O robô se assemelha a uma impressora carregada com esmaltes, e sua principal vantagem é a rapidez, podendo cobrir todas as 10 unhas e secá-las em apenas 25 minutos, sem a necessidade de agendamento. O dispositivo utiliza microcâmeras de alta resolução e imagens 3D para identificar o formato, tamanho e curvatura das unhas. Em seguida, um pequeno braço robótico, controlado por algoritmos de inteligência artificial, aplica três camadas de verniz, secando cada uma delas. O início das vendas está previsto para março, com preço de 600 dólares. O que acham dessa novidade? A Toyota desenvolveu um robô que é um mestre na cozinha. O SDA10 é um robô de braço duplo e 15 eixos com incrível destreza e liberdade de movimento em um espaço compacto, sendo especialista em habilidades culinárias. Os braços estão ligados a um torso que tem 135 centímetro de altura e pesa 220 quilos. Apesar de não ter pernas, o robô trabalha muito bem com as mãos. Ele mistura ingredientes para panquecas em uma tigela e depois coloca a massa na chapa quente com cuidado. Com uma espátula, ele dá forma redonda às panquecas, virando-as na frigideira para fritá-las de ambos os lados. Depois de pronto, o robô coloca as panquecas em um prato e pergunta ao cliente quais molhos e temperos ele prefere. Agora só nos resta saber se as panquecas feitas pelo robô são saborosas. O Litmotor C1 representa uma abordagem inovadora aos veículos elétricos, unindo o melhor dos mundos das duas e quatro rodas. Este veículo de duas rodas, auto-equilibrado e estabilizado, foi projetado para oferecer o conforto e a segurança de um carro, aliados à eficiência e à emoção de uma motocicleta. Em termos de desempenho, o C1 pode ultrapassar 160 quilômetros em velocidade, inclinar-se até 45 graus e percorrer até 270 quilômetros com uma única carga. Além disso, o C1 incorpora tecnologia avançada de estabilização, garantindo estabilidade em situações onde as motocicletas convencionais podem encontrar dificuldades. Ademais, o veículo é equipado com cintos de segurança, airbags e um chassi resistente feito de aço e alumínio. A alemã DLR criou uma cadeira robótica para pessoas com deficiências motoras graves. Essa cadeira possui um braço robótico integrado, permitindo que o usuário controle o membro robótico. Isso oferece liberdade e independência, utilizando sinais dos músculos detectados na pele. Além disso, o robô tem conhecimento do ambiente, o que possibilita antecipar os desejos do usuário. Importante destacar que o braço é seguro para o usuário e capaz de manipular objetos da mesma forma que as mãos humanas. Os japoneses concretizaram o desejo de muitas donas de casa ao ensinar um robô a organizar o quarto. A empresa japonesa, Preferred Networks, desenvolveu um sistema para controlar assistentes robóticos, automatizando completamente o processo de limpeza. Esse sistema integra reconhecimento de voz, permitindo que o robô compreenda comandos verbais e tecnologias de visão computacional que auxiliam o dispositivo na análise, coleta e organização de objetos. No coração desse sistema robótico está uma rede neural altamente precisa, treinada com quase 2 milhões de imagens. Graças a isso, o sistema pode identificar eficientemente objetos, permitindo que o robô os reconheça, saiba como manipular um item específico e onde armazená-lo. Por exemplo, o robô reconhece que canetas devem ser colocadas em um porta-canetas para material de escritório e que roupas no chão devem ser depositadas na cesta de roupa suja. Além disso, a visão computacional do robô também é utilizada para identificar comandos não verbais, sendo capaz de seguir a direção apontada por uma pessoa. O lançamento do exoesqueleto Sarcus Guardian Exo marca um avanço significativo na robótica ágil, promovendo uma melhoria nas habilidades humanas. Este exoesqueleto combina a percepção e o discernimento humanos com a precisão e a resistência das máquinas. Impulsionado por baterias, o Guardian Exo está pronto para revolucionar a dinâmica de trabalho, capacitando os operadores sem restringir sua mobilidade, o que resulta em um aumento significativo da produtividade e uma drástica redução de lesões. Com um design intuitivo que exige um mínimo de treinamento, O suporte de movimento fluido e natural do exoesqueleto proporciona até 8 horas de autonomia com uma única carga e suas baterias substituíveis garantem uma eficiência operacional máxima. A estação de acoplamento simplifica o processo de carregamento da bateria, tornando o uso, a remoção e as configurações de transporte mais acessíveis. Desenvolvido para atender a necessidade de amplificar a produtividade humana de forma segura, o Guardian Exo facilita a harmonia entre homem e máquina, permitindo que os operadores lidem com cargas de até 90 quilos sem se esgotar. Este dispositivo redefine os paradigmas de trabalho em setores como manufatura, montagem, construção, serviço de campo e logística, transformando o esforço de uma única pessoa em uma produção equivalente à de muitas e reduzindo consideravelmente os riscos ocupacionais. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores.